Amém! Amém! Estaremos fazendo uma palavra introdutória rápida para o coração da igreja, que vai edificar a nossa vida, que vai vir como semente ao nosso coração, durante esta semana, até a quinta-feira, quando receberemos uma nova semente para a nossa terra fértil. Amém! Amém! Porém, quanto mais os afligiam, mais se multiplicava e crescia, de maneira que os egípcios temiam os filhos de Israel, quanto mais os perseguiam, multiplicavam e cresciam, e os egípcios tinham medo dos filhos de Israel. Pode tomar o seu assento nessa noite. Amados e queridos em Cristo, homens, mulheres, crianças, continuam em cujos cristãos, a palavra de Deus é ineficaz e linfática em dizer que quando Deus separa o seu povo dentro de uma terra desconhecida, uma terra que o povo não conhecia direito, para ser submetida a trabalhos. Amém! Amém! escravizou aquela nação, ela não conhecia a história daquele povo, ele não conhecia o Deus que aquele povo servia, ele não conhecia a trajetória que todo aquele povo passou para poder chegar até ali, ele achava que meramente era um povo qualquer, era um povo que poderia ser escravizado, era um povo que poderia ser lançado mão sobre eles e fazer o trabalho cujo ele queria, para o seu próprio benefício, aquele faraó quando ele vê aquele povo de Israel se multiplicar dentro daquela terra, ele olha para aquele povo e talvez ele pensa no seu íntimo, é necessário que esse povo venha a diminuir, é necessário que esse povo não venha a crescer mais, é necessário que esse povo ele não possa mais ter uma continuidade, seria necessário que aquele povo não promovesse o crescimento sobre a vida dele, por quê? Porque se ele crescesse, tornaria maior, a nação de Israel dentro da terra do Egito, o número de hebreus, era maior do que o número de egípcios, o número de egípcios a cada dia vinha se reduzindo, o povo de Israel foi aumentando, a nação quanto mais ela era perseguida, quanto mais ela era fingida, Deus promovia o seu crescimento, quanto mais o faraó fingia aquele povo, quanto mais o faraó africava aquele povo, quanto mais o faraó falava a carne sobre a vida daquele povo, o povo crescia, eu acho que você ainda não entendeu a ser essa noite, eu acho que você ainda não entendeu a ser essa vitória sobre a ser essa noite, o medo de satanás sobre a tua vida, o problema do teu inimigo sobre mistério, o problema do teu mistério, o problema do teu mistério sobre a tua voz, é porque ele sabe, é porque ele sabe, quando mais percebe, quando mais parte, quando mais fala mal, aí é que é a presse, aí é que é o caminho, aí é tão profundo, quando mais fala mal, faz a mão para a frente, quando mais me lembra, mas eu falo de Jesus, ele tem que ir para parar pra falar nessa noite, agora gente não sou ninguém colocado, aleluia, 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 aleluia. Se o povo de Israel era usado à mão de faraó sobre a vida deles, o povo estava dentro de uma terra, está dentro de um local aprisionado, submetido a uma escravidão que foi colocada, não porque é pushing, mas porque foram colocados sobre a vida dele, o povo de Israel foi uma terra do Egito não foi para ser escravo, foi para poder crescer. José, o patriarca, talvez um dos patriarcas daquela nação, se eu posso falar isso, ele é governador da quela terra. O povo adquire uma responsabilidade, adquire um mérito sobre a sua vida naquele local, por parte da vida de José. E tudo aquilo que ele adquiriu, tudo aquilo que o povo conquistou, tudo aquilo que o povo lutou para poder ter sobre a sua vida, é retirado, é jogado para o lado, é descredenciado, por quê? Porque faraó que é poder, faraó que é posição, faraó que é autoridade, e para poder usar autoridade e sobreviver na vida do povo, ele começa a escravizar, ele começa a perseguir, ele começa a falar mal, ele começa a denegrir a imagem daquele povo. Faz o quê? O povo está crescendo e não escraviza, escraviza, o povo está se levantando para a cabeça sobre a vida dele, o povo não consegue fazer a resposta possível, então vamos tentar regredir, mas entende uma coisa, faraó que é essa noite, faraó vai ter que entender uma coisa que é essa noite, ele não contou por um pequeno povo mesmo, alguém com essa história, a nação de Israel, um povo hebreu, um povo que foi separado e escolhido por Deus, não foi escolhido para ser escravo naquele lugar, mas foi escolhido para ser servo no reino solitário, você não foi escolhido para ser escravo, você não foi chamado para ser recente, você não foi chamado para ser afrontado, você foi chamado para ser servo, você não foi chamado ainda para ser servo, e ele começa a colocar costume sobre a vida daquele povo, vamos matar a mulher, você já sabe o número de crianças, não vamos deixar as crianças crescerem, vamos matar as crianças, por quê? Quem é mãe daquele essa noite sabe que você projeta coisas para a vida do seu filho, você consegue projetar futuros para a vida do seu filho, você projeta sonhos para a vida daquela criança, você olha para o seu filho e já imagina ele grande você olha para o seu filho e já imagina ele já em uma trajetória correndo lá na frente, meu filho talvez vai ser um advogado, meu filho talvez vai ser um doutor, meu filho talvez vai ser uma pessoa prelegiada vai ser uma pessoa que vai ter um alto poder de escalão, um alto poder aquisitivo e fará ouvindo que aqueles sonhos, aqueles projetos aquelas coisas que tudo era colocado e projetado para a vida daquele povo ele quer matar, ele quer destruir ele quer acabar, por quê? porque ainda está sonhando por que ele quer destruir? porque está sendo projetado, por que ele quer destruir? porque sabe que todo sonho vai precisar de um crescimento todo sonho vai precisar de um bom da pele inicial, então por isso que faraó quer destruir a filha do povo de Israel por quê? porque o povo ainda está sonhando porque o povo ainda está projetando, porque o povo ainda está querendo ser alguma coisa na vida Eu vou deixar uma palavra de vitória Pra quem é crente aqui nesta noite Eu vou liberar uma palavra profética Para você que vê o que é progresso nesta noite Ainda que tentam apagar os teus sonhos Ainda que não conheçam a tua história Ainda acha que você é um belo Matedista aqui neste lugar Deus está falando O sonho, a promessa Ainda está de pé Porque tem um século lá na frente Mas depois tem a terra prometida Tem um século no caminho Mas ainda tem a terra prometida Tem um século lá na frente Mas ainda tem a terra prometida Não é um século que vai te parar Não é um século que vai te parar Não é uma percepção que vai te deixar no chão Mas Deus está na frente desta guerra E a gente vai embora Essa batalha Para oi, olha para aquele povo Imagina que aquele povo não acha que era um lugar algum Um lugar algum Vou impedir o sonho, vou matar Vou desrevenciar Vou interferir nos planos de Deus Achava faraó que ele tinha autoridade suficiente Achava faraó que ele tinha qualidade suficiente Achava faraó que ele podia também exercer um crescimento suficiente Por que? Faraó ele não entendia Mas por que o povo tanto cresce Eu continuo no mesmo lugar? Por que o povo tanto está crescendo Eu continuo ainda parado? Por que o povo ainda tanto cresce Eu me ocupo na mesma posição No nosso dia não é diferente Na nossa trajetória não é diferente No nosso dia a dia não é diferente Existem pessoas que vão aparecer no teu caminho Que nunca vão querer ver o teu crescimento Que nunca vão querer ver você chegar a um lugar algum Que acha que você vai ter que ficar parado na lei da inércia No mesmo lugar aprende uma coisa Mas hoje satanás tomou um tombo Caiu e quebrou a cara e ficou parado no mesmo lugar Ele não quer ver o crescimento Mas Deus está promovendo Ele não quer ver a vitória Mas Deus já ganhou a batalha Ele não quer ver a conquista Mas Deus já está projetando Ainda que não queira Mas se obrigada a fazer o quê? Pega o copo com água E gobre Pega o copo com água E daí por quê? Se faz difícil de passar A água vai te ajudar um pouquinho Se faz difícil descer Deus ainda vai te ajudar um pouquinho Eu não quero ver a empresa Mas Deus fala Eu vou crescer para ser pequeno Eu fiz ele com um projeto grande Eu não consigo igual, pequeno, louco Eu te consigo igual, nação Eu vou repetir novamente Eu não te consigo igual, no corpo Eu te consigo igual, nação Nesta noite Crescimento de pessoas Será para ouvir neste lugar Nesta noite Pessoas serão renovadas neste lugar Nesta mesa cai Que não será diferente Porque Deus projetou O meu crescimento de vida Glorifica junto comigo nesta noite Não para por aí E não para por aí A Bíblia fala Que quanto mais ele afundia Quanto mais ele batia O povo se multiplicava Ué Essa lógica está errada Quanto mais bate, mais cresce Quanto mais persegue, mais cresce Ué, como eu estou entendendo Pera aí Para poder crescer Vai ter que bater? Para poder crescer Vai ter que apanhar? Para poder crescer Vai ter que carregar todas as injúrias Nessa costa A Bíblia fala Eu não sei o evangelho Serei perseguido por causa do meu nome Serás perseguido por causa do meu nome Você entende por que tanta acusação Sobre a tua vida? Você entende por que tanta acusação Sobre a tua casa? Você entende agora Tanta acusação Então o mistério Sabe por quê? Porque você carrega um nome Que não é seu Você nunca tem uma causa Que não é sua Você carrega um antigo Que talvez não te pertence Você está falando Serás perseguido por causa do meu nome Eu me sinto alegre e satisfeito De apanhar do mundo Eu me sinto alegre e satisfeito De ser perseguido Por quê? Porque eu sou perseguido por Jesus Eu sou perseguido por Jesus Bbey a apresentar abundante Bbey a apresentar confiança Eu me sinto alegre e satisfeito Eu me sinto alegre Lidinha i Eu me sinto alegre e satisfeito Eu me sinto alegre Eu me sinto alegre Quando o gemsador üs Quando o gemsador Eu me sinto alegre Eu vou no chame senhor Eu vou no chameza Eu vou no chameza Você bonifica, mas eu vou chorar Não tem ninguém do meu lado pra me ajudar Não tem problema agora essa pessoa, mas o teu irmão Não tem problema com você levantar a mão Por quê? Porque agora é pouco longe De problema, mas isso não é o teu irmão Talvez muitas pessoas não entendam Mas o que tu não pergou de talidade é essa Porque tanto incentivo é esse Mas porque tanto a querer clamear No momento de onde fico lá eu te dei uma coisa Quanto mais tu vai ser lido Quanto mais você é afetida Quanto mais eu estudo desprojeto na tua caminhada É que te vai estar lido Por quê? Porque ele tá te segurando Ele tá te segurando o que é que precisa de lugar Mas quando ele te soltar Quando ele te soltar Ele vai ter o impulso que você vai soltar Você será a partir de hoje Um instrumento na mão do Deus Você será a partir de hoje Uma potência na mão de Deus Você a partir de hoje Será levantado e agradecido pelo nome de Jesus A classe colota de pé Adorando junto comigo A classe colota de pé Não é um desligação terrível A batalha está travada A batalha está se localizada nesta noite Aí eu vou te perguntar De que lado você está a igreja? De que lado você está a igreja? De que lado você está a igreja? Você está do lado de faraó? Ou você está do lado de Israel? Você está do lado daquele que não morre? Ou você está do lado de faraó? Nesta noite Nesta noite Nesta noite O sobrenatural de Deus Uma transformação da parte de Deus A de acontecer sobre a tua vida A de começar a transformar a tua casa A de começar a transformar o teu ministério Segurando a mão do teu irmão Que está do teu lado Aquele que pode nesta noite Aquele que pode segurar a mão do seu irmão Aqui nesta noite Estaremos louvando a Deus nesse lugar E a Bíblia nos fala Que quando o Salvador estava possesso de demônios Quando aqueles demônios começam a fugir A vida de Saúl Davi alivinha com seus acordes E suas melodias E aquele demônio batia e retirava por quê? Por fundo aquilo que é perfeito Por fundo aquilo que é perfeito Débora, para Deus O inimigo tem que bater em retirada Talvez muito não entende ainda O que acontece sobre a tua vida Sabe por que a mão do diabo Mostra sobre a tua vida? Porque existe um louvor perfeito Dentro do teu coração Existe um louvor perfeito Dentro do teu coração Existe uma louvor perfeita Dentro do teu coração Deus não quer palavras bonitas Deus não quer conhecimentos Carbobóticos Que é o anjo Deus quer uma adoração Verdeira Deus quer ser o nível De teu coração Deus vai arrumar o coração De te liberta E o meu amor A igreja adora Igual os filhos de sua vida É umители Como é que você muda De novo didê-os Hulk